Música Essas imagens do circuito de monitoramento mostram quando o suspeito chega em um andar do prédio, todo desconfiado. Depois de passear por todo o local, ele decide invadir o instituto de ensino privado. Foi questão de segundos para o rapaz arrombar a porta. Música O ladrão precisou de poucos minutos para furtar o celular. Olha, ele aproveitou a pouca movimentação do fim de semana, subiu aqui o elevador e no andar mais acima, ele arrebentou uma porta e invadiu o instituto de ensino. Depois de revirar todo o local, ele pegou o telefone e deixou o prédio tranquilamente. Foi o dono do imóvel quem flagrou o suspeito deixando o local no centro de Palmas. O proprietário do prédio viu uma pessoa saindo estranha pelas câmeras internas do prédio e aí ele veio verificar e aí viu o arrombamento. Depois desse arrombamento, ele me acionou, a gente tem a sala aqui dentro do prédio, onde eu pude verificar pelas nossas câmeras internas também, onde ele tinha realizado o furto do celular. O crime foi registrado na delegacia e o suspeito foi preso dois dias depois, após ser localizado através do GPS do celular. É a terceira vez que arrombou a porta, de formas diferentes, mas sempre eles arrombam a porta e furto de pequenos objetos. Dá uma tristeza de você lutar para poder estar trabalhando, buscando o crescimento e infelizmente vem os beliantes e realiza isso. O Instituto já foi alvo de bandidos outras duas vezes. Além de dinheiro, vários objetos foram furtados e em todos os casos, segundo testemunhas, os criminosos são soltos após prestarem depoimento na delegacia. O Instituto já foi alvo de bandidos outras duas vezes.